Eu sou uma mulher apaixonada pela natureza, pelas flores e pela arte. Desde criança, meu coração se encantava com a beleza do jardim da minha avó e da minha mãe. Das pétalas delicadas, o perfume suave e a harmonia das cores que as flores traziam ao mundo. Eu era uma menina da roça que desenhava em folhas de bananeira por falta de materiais. Mas meu sonho era maior do que qualquer obstáculo. O amor pela arte me impulsionava a querer mais. Eu sonhava em comprar tintas e pincéis para pintar as flores que me fascinavam. Pois para mim, cada flor é como um sorriso de Deus na terra. Uma manifestação divina de beleza e vida. Aos 13 anos, decidi colher algodão para juntar dinheiro e adquirir minhas primeiras tintas e pincéis. Foi um momento de decisão em que eu percebi que a determinação poderia transformar meus sonhos em realidade. Desde então, nunca mais deixei de pintar. Nunca desisti da minha paixão e da minha vontade de ensinar pintura.